E aí, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da galera mais insana do YouTube. Johnny, para de bater pra mim. Não! Quero dizer, para de bater em mim. Bom, galera, hoje nós viemos trazer mais uma gameplay de um jogo MMO, seguindo o Spiral of Knights, esse nome não é, Johnny? Legal, fiquei no vácuo. E dessa vez, a gente trouxe um game da Perfect World Entertainment, que é o Raider Z. É Raider Z mesmo? É. Raider Z. Bom, o gráfico do jogo, galera, olha o gráfico disso. É, eu queria um personagem feminino, tá? Muito sexy. Olha, hum. Mas tudo bem, vamo lá. Aqui, ó, Johnny, a gente tem que matar essa paradinha aqui, ó. Esse Shield Crab. Matar esse, bicho. É, a gente tem que matar esses. Tá bom. Fala um projeto que você vai trazer pro seu canal aí, Johnny. Pro meu canal? É. Bom, eu tenho... Eu tô querendo trazer porra nenhuma. É, pro canal. Trazer mais uma série após o Cruel of Fear, que vai ser de... Só as novinhas. Talvez, também, de Barbie. E... Talvez, alguns vídeos com o Cruel of Fear, né? Pra você conseguir uma câmera. Ah, cara, eu gravo seu celular mesmo, porra. Meu celular não tem câmera. Pelo ativo. Olha pra esse lado, seu celular, pelo menos, não quebra. É. Olha pra esse lado, né? Eu não consigo mais arma ou nada. Você não conseguiu, ela é temporária. Dá uma porrada com ela nesse bicho aí. Segunda porrada. O bacana dessa segunda porrada dela, cara, é porque ela é... De dano, tipo... Quem tiver na frente, sai tomando. O legal é que o jogo também tem uma física, né? De acordo com os ataques. Aqui tá dando um pouquinho de lag no meu PC, por causa que eu tô jogando no máximo mesmo. Meu PC da Xuxa, né? Foda. Ah, que isso, tio. Eu tô jogando no máximo e não tô gravando, pô. Não é, mas... Você tá com menos processos do que o meu PC. Aqui, ó. Só deixa eu conferir aqui se eu realmente tô com ele no máximo. Não aguentei. Ainda tem uma galera... Caraca, aqui tá dando umas lagadas aqui. Ah, aqui também tá. Isso aqui é lag de ping, não é... Acho que minha net vai cair, galera. Ah, não? Não, não sei. Deixa eu voltar lá pra ver. Não, tá lá o simbolizinho do Ferreira. Nossa senhora aparecerá... Você tinha pegado e ia aplicar pro grupo, não é, não? Ah, cara, sei lá. Essa habilidade ainda não está disponível. Ah, foda-se. Ah, mas é que é pra criar arma. Não tem nada. É, você não tem um item, né? Não. Ah, agora eu não tenho que matar. Já tá no nível 3? Nada. Tô quase. É que mata os caranguejinhos e os bichão alvos. Bichinho lá, do porrete lá, eles te dão uma pedra. E os caranguejinhos também. Mas só que os caranguejinhos, você tem que matar eles mais. Ah, os caranguejinhos estão matando aqui. Só falta um. O que é que eu coloco agora? O que é que eu coloco agora? Bom, galera, eu acabei de craftar o item aqui, né? O que é que eu coloco agora? Ou... O que é que eu coloco agora? Ah, ok. Ok, ok. Vamos sair. Não, não sei. Então, vamos craftar o meu outro itemzinho. Ah, que seja. Não, o Scott é interessante também, cara. Você não compra o item, você crafta ele, você faz ele. Uau, você já está aqui. Eu gostaria da espada dessa menina, velho. Uau, eu não ganhei escudo, não? Você não ganha, você monta. Ah. Que nem eu tô te falando, você... Você ganha os... Os ingredientes, né? Não, você não ganha os ingredientes, você dropa os ingredientes. Ah. Vai, as vezes tem lá que a gente ganha. Eu tenho um ferro aqui, eu posso te dar, cara. Você quer? Ah, eu tenho que falar com esse peixe. Eu tô conversando com todo mundo, cara. Eu tô pegando a missão de todo mundo. Cara, daqui a pouco meu HD tá sem espaço. Eu já tô sofrendo com o meu. Não, não só comi você por causa desse vídeo, mesmo. Uau. Tô... Vou seguir. Tentar. Caraca, velho. A gente vai ter que matar um boss, meu irmão. Uau. Não é um boss, é um bicho gigantão de pedra. Caraca, velho. Ele é inofensivo enquanto você não atende? Cara, eu tô olhando o carinho batendo ele lá, velho. A gente é da altura do pé dele no joelho dele. Cacetada. E ele fica... Ele é de pedra, velho. Ele fica carregando uma daquelas vigas, tipo... Das torres da Grécia. Ele pega uma daquelas... Porra, mexe no cê. Caraca. Tá de brincadeira, né, não? É ele. Ah, que porra. Puta, que parau. Sacona. Ah, que se foda. Bora lá matar essa desgraça. Ui, pera aí que eu perdi sangue na queda. Caraca, velho. Já perdi sangue na queda aqui, caraca. Caraca. Ah, boa. Ah, não é aquele bichinho ali de trás, não? Oi, tio. Não, é esse aqui mesmo. Ah, chateado. Nossa! Olha o nosso sangue no toque. Olha o sangue no toque. Olha só, a gente vê... Ah, a galerinha que chegou aqui. Aham. Ah, eu tô morrendo. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu não posso morrer. Ah, não, sai. Porra, sai. Filha da puta. Uhul! Matei! Matei! Bonzão! Vai tomando aí! Matei! Matei a porra! Cai! Uhul, caralho. Será que a gente vai ter que ir pra uma dungeon? Provavelmente sim. Caraca, velho. Vamos ter que encarar dungeon. Primeiro dungeon, né, Johnny? Hum? Bom, então, galera, já vou avisando aqui. A gente só vai passar pra essa dungeon e o vídeo vai ficar por aí. E Johnny avisando, esse vídeo vai ser ultra mega hiper editado, porque eu vou deixar ele uns 10 minutos no máximo. A gente já tava jogando quase uma hora. Na... Ah, cara, morreu! É, moleque! Tá, que se fode aí, carinha. Vamos lá. Espera aí, Johnny! Vamos lá. Espera aí, Johnny! Eu vou deixar de feedback. Então, pessoal, clique em gostei, favor, eu dei um vídeo. É, se inscreva aí no canal da EDC ou nos nossos canais separados aí. E se vocês curtiram o vídeo, é, deixa um feedback falando o que vocês querem para o próximo vídeo, que quem sabe a gente pode trazer pra vocês. Então, eu acho que é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Falou, até mais. Cara, prefiro o meu fim de vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.